Saco Meirelles no vinto, a fuga se sente melhor dessa sinta E não faço verso pra você, mas sou original, engolindo em cada feat Mano, faixa, ele tá sumido, só que você entendeu que não foi devagar Minha bala foi curva, tipo procurado, e quando você tentar me achar, não vou te procurar E me prendo, sempre surpreendo ou me perdo, faço rap bom e aprendo Me vejo que você é fraco, cara, nunca para, eu sou o seu princípio no maior desejo Rap bom que eu já trago, acho que me venço e eu almejo Só que meu rap segue muito raro, porque eu vou maturar mais do que cantor sertanejo Mas sua rima não tá preparada, seu tiro faz curva, meu tiro é teleguiada Vai no crânio, na nuca, e aí a cuca, quer arrumar com o truca Tu vai levar uma pista e depois vai pedir desculpa É melhor respeitando o maluco sem liga, o caixa é louco passando mesmo, passando a faxina Tu disse que tu é muito original, mas se levantar a camisa deve ter um made em China Você tá longe de sacar toda minha educação, porque eu te pedi desculpa Tu bater cima e do nada quebrasse tua mão, esse é o legado Só simplesmente achar que me vence minha rima é bela Mano, eu não sou meio de Gila, isso aqui é nordeste e é meio de favela Tá ligeiro? E hoje eu tô contente, bati na tua cara, quebrei minha mão e levei junto Põe do dente, aí, se liga maluco, porque tá chorando, daqui pra mais tarde você só vai ver a sua boca sangrando Aê faixa, tenta tirar o meu dente, eu não entendi porque a tua mão cortasse Aí, você pode deformar toda minha cara, porque na sociedade a beleza não vale Cê entendeu que eu me sinto sempre além, cê acha que cê me vence, até porque é o instrumental Eu nem acho isso legal, mas vou bater tanto no teu cérebro até virar doente mental A beleza não vale maluco, mas aí eu quero dizer como é que tu vai falar Se eu te pegar, bota teu cano na quina, do chão, pisa, quebra o maxila Como é que tu vai cantar, rima? Essa burra aqui eu rima, mas hoje eu vim pra aba caramba Só conversando a cuta, se liga maluco, no fundo o pirra é que o pirra puxa Se tu vacilar, a cuta não vou te pegar pela nuca E aí depois, o que é que você vai fazer? Vai querer se esconder, você vai correr, se você ficar O bicho vai cagar, o bicho vai comer Desse jeito que eu tô falando, meu mano, se liga o pirra Rala acelera, não, calma, desla acelera Ei, calma, essa é fera Esse fera é cara maluco Tô dizendo não tem desculpa aqui É faixa, pirra, é antigo de Pernambuco Lúcio, nossa vida é luxo Nossa parafó fura teu bucho Tenta fazer bicho Só que cê entendeu que a nossa diferença Cara, cê tenta pegar, fazer o bicho com meio carro bicho Minha rima se sente melhor do que eu faço Achei que me vence, por isso volta pro lixo Eu grapicho, faço rap e brinque Quanto sua referência nesse antigo é tipo espicho É tudo que eu sei fazer Desculpa, sua rima não vai ter lazer O bicho tá acelerado Para um cara que não é desinformado É problema desenvolver Mas eu não me prendo, surpreendo, eu te prendo Quando eu faço rima, certeza agora eu vou se entender Que eu me sinto melhor do que eu posso fazer em batalha A rima não é varanda para a roupa estender Você pode até fazer Pode até bater de frente comigo Mas eu vou dizer O que é que vai acontecer E daqui para frente O que você vai pensar? O quê? A roxa vai te quebrar Vai dormir Muito engraçado essa disciplina Eu nunca sou devagar Você só tem carisma Então faz igual a saga e para de batalhar Mano, esse é o legado Tu acha que tu vencer a minha rima Nunca vai ter condição Esse é o fata no colo Mas em batalha Só cola na cajumaca Para ter uma diversão Tá ligeiro, meu mano Parei pra batalha O bagulho ficou bem grande E pronto Eu tenho que pagar a conta de casa Mais de 200 conto Tu acha que eu vou ficar Perdendo noitinho na batalha Podendo fazer meu dinheiro E poder me ajeitando em casa? Você falou que pode se ajeitar em casa Só que você tá longe Essa é a minha decisão Fala com teus amigos Pra ver quem é amigo E chegar joga colaborização Vai tomar no cu vacilão Eu nem ligo pra o que fala Essa é a minha informação Conta de casa Então faz a permissão Porque as culta paga São o fim dessa nação Valeu pra batalha